Vamos começar agora um outro vídeo sobre Londrina nesse sábado. Estamos aqui na última parte do Calçadão. Assistam os demais vídeos que eu produzi hoje aqui em Londrina. Se possível. E olha quem encontrei aqui, o nosso cantor lá de Rolândia está aqui em Londrina hoje. Por toda a minha vida, ao Senhor te doarei, pois Teu fôlego é minha vida. Eu nunca me cansarei, eu posso ouvir a Tua voz. É mais doce do que o mel Quem me tira dessa copa Quem me leva até o céu Toda ordem abre estrelas Há um marco Teu limite E eu me sinto tão seguro No Teu colo o Altíssimo Pessoal, podendo depositar um pix pra ele, o número é esse. Rotam, presente aqui no Calçadão. Olhem aqui, Londrina tem chapariz Rolândia já teve três, hoje não tem nenhum funcionando Arapongas tem, Cambé Esse é o de Londrina E aqui, a lanchonete é famosa de um barco famosa, uma das lanchonetes famosas de Londrina, a Utopia, onde eu produzi aqui, não faz muito tempo, o melhor bolinho de carne de Londrina. Pessoal, esse aqui é o, conforme eu estava dizendo, esse aqui é o melhor bolinho de carne de Londrina, eu já consumi dele, hoje eu não vou consumir não, porque eu já comi uma coxinha ali no outro lugar, e depois senão eu não almoço, mas é uma delícia, delícia, você vindo a Londrina, não deixe de experimentar, da Utopia, que eu falei ali que é o melhor de Londrina, é mesmo? Esse é o bolinho de carne, é muito bom, e a senhora põe um molhozinho, tem um molho, fica bom demais, vale por um almoço, aqui o pessoal que não me deixa mentir, ô garoto, é bom um bolinho de carne ou não? É bom, né? Vamos virar aqui, à direita, filmar uma outra rua para vocês. Aqui uma loja com roupas para criança, da Luartes. Bonita loja, hein? Aqui um setor que eu nunca filmei de Londrina, ou já filmei, nem lembro, hein? Tem uma praça muito bonita que eu vejo ela sempre do lado esquerdo, hoje nós vamos vê-la de ladinho aqui. Olhem só, bonita praça. Bonita praça. Temos um busto aqui, da pessoa que foi homenageada, Getúlio Vargas, lembrei, lembrei dele. Meu avô era fã desse jovem aí, o Getúlio Vargas, que já morreu, infelizmente. Pra uns, infelizmente, pra outros, felizmente, né? Eu me lembro que eu não conhecia ele em vida, mas uns gostavam e outros detestavam. Aquele edifício ali é bem antigo, gente. Aqui nós estamos na Rua Sergipe, a primeira loja estritamente comercial de Londrina. Continua sendo. Só que hoje nós temos também shoppings. Os shoppings. Pessoal, estamos encerrando esse vídeo e vamos começar um agora especial sobre uma loja especializada em perucas.